A palavra de vida eterna do livro do profeta Joel capítulo 2 versículos 12 a 18 Agora diz o Senhor voltai para mim com todo o vosso coração com jejum, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes e voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, já juntai crianças e lactentes Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito Chore em postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor E digam perdoa Senhor a teu povo e não deixes que essa tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem Por que se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo Querido irmão, querida irmã, está convocado o jejum, convocada a assembleia, convocado o tempo de oração Convocada a quaresma Começa hoje Desta quarta-feira de cinzas Na qual somos todos convidados a participar da Santa Missa A deixarmos sobre a nossa cabeça ou em nossa testa As cinzas como sinal de penitência para nós dizermos uns aos outros e a nós mesmos Sem Deus Eu sou cinza Eu sou pó da terra E ao invés Voltarmos-nos totalmente para o Senhor, para a sua palavra Para a sua presença Sabendo que com o amor de Deus Nós recobramos todo o nosso alento Toda a nossa vontade De viver a vida A nossa felicidade O nosso gosto pela existência Tanto que não começamos um tempo triste Começamos um tempo de profundidade De oração Voltados totalmente para a Páscoa A quarta-feira de cinzas Não existe por causa de Eventuais coisas que infelizmente muitas pessoas possam ter feito Durante o carnaval Esquecendo-se da própria dignidade de filho de Deus Quarta-feira de cinzas Se volta para a Páscoa Para a renovação dos compromissos batismais Porque nós todos sabemos Que durante a nossa vida toda existe a marca do pecado Mas existe o apelo à conversão O chamado de Deus A uma transformação de nossa vida Ninguém se feche para a força da palavra de Deus Para a grandeza do seu amor Que nos liberta E que nos faz crescer É palavra de vida eterna A uma transformação dos compromissos batismos 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 A CIDADE NO BRASIL